No final da manhã desta quarta-feira, um acidente foi registrado na PR444, aproximadamente no quilômetro 15, envolvendo um caminhão e um automóvel. Os cinco ocupantes do automóvel foram encaminhados para o on-par, esses cinco, incluso uma criança. Nossa equipe de reportagem foi até a unidade do SAMU para pegarmos mais informações com os socorristas que atenderam esta situação. Na manhã, as equipes de socorro de Arapongas foram acionadas para atender uma colisão, colisão traseira, entre um veículo e um caminhão, ali na PR444, nas proximidades do KM15 e KM16. Deslocou para o local, o SAMU e o bombeiro. Na chegada lá, foram constatados quatro vítimas. Na avaliação inicial das equipes, foram identificadas duas senhoras que estavam mais graves. Essas tiveram o atendimento primeiro por parte das equipes de socorro e, na sequência, pelas outras equipes que chegaram no local, atenderam mais um senhor e uma garotinha de cinco anos que também estava machucada, também estava envolvida no veículo. São duas passageiras que inspiram mais cuidados, mas uma criancinha de cinco anos também inspira muito cuidado por ela ter também um traumatismo crâniano. Estava bem chorosa, um pouco responsiva. E foram todos encaminhados para o On Parley para poder ter um atendimento melhor e ficar em observação, fazer demais exames para poder descartar qualquer outra gravidade. O condutor do caminhão não precisou de atendimento? É, os outros... Teve mais dois veículos envolvidos. Esses a gente não localizou, mas segundo as informações que chegou para a gente, eles não tiveram ferimentos. Somente mesmo essa família que encontrava-se nesse veículo que se envolveu nesse acidente. Trinta e oito!